Cuidado, muito cuidado, manda-te dizer o Senhor, tem uma pessoa que mora nessa rua, na mesma rua que você, perto da tua casa, ó Glória, uma mulher dos cabelos pretos, uma mulher mais baixa que você, ó, abre o olho, o Senhor está te avisando, Deus está falando, você é reservada, você não fala muito da sua vida com ninguém, é mais na sua, mas tem alguém que falou de você, tem alguém que diz que você se acha, mas o Senhor está mandando eu te entregar um recado no dia de hoje, ó Glória, é muito forte a unção de Deus, sábado, dia 27, o Senhor te diz, eu vou justificar você nessa rua, eu vou mostrar que eu sou o teu Deus, eu vou mostrar que eu sou o teu Senhor, eu vejo uma justificação muito grande, você vai colocar o seu nome aqui que eu vou orar por você ao final desse vídeo, eu vou aclamar a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, o que Deus vai fazer ao teu favor vai ser muito grande, porque tem gente aí que para falar é fácil, mas nunca te ajudou com nada, esse é o mal do que gosta de cuidar da vida alheia, nunca colocou um real na tua porta para te ajudar, mas quer falar que você é desumilde, que você se acha, não é que você se acha, é que você sabe que Deus está contigo, e você não precisa ficar forçando simpatia, só que o Senhor manda eu te dizer que Ele vai tirar a máscara, viu, o Senhor vai derrubar a máscara de uma pessoa aí, alguém que estava projetando pelas tuas costas, alguém que queria te prejudicar, e é nessa rua, é pertinho de onde você mora, uma pessoa que te cumprimenta, mas na verdade fica te observando para ver aonde você tropeça, o que você faz, só que Deus vai mostrar que Ele é na tua vida, Deus vai mostrar que Ele é na tua vida, eu vou orar por você, uma oração forte, e após essa oração você vai colocar nos comentários, eu viverei milagre para a glória de Deus, pai querido, Deus amado, eu estou orando, determinando a bênção, o milagre, e a restauração na vida dessa ovelha, a proteção espiritual, que todo o principado, toda a potestade, todo o espírito do mal, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, declaro e tomo posse.